Música Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui pra começar mais um episódio nessa série de Pixelmon Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai tentar capturar um Mega Round Na verdade a gente vai capturar o Round pra ele se transformar em Mega e ir atrás do Mega e tudo mais Então vai ser um rolê, mas galera, se vocês gostam de Pokémon, não esquece de deixar o like aí embaixo Que é muito importante pro YouTube saber que você gosta dos vídeos e te notificar, tá ligado? Mas se não notificar, você se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder os 3 vídeos por dia Que é 1 às 11, outras 15 e por último, às 18 horas Então ó, se inscreve que eu prometo pra vocês que é só vídeo top, só vídeo depois aqui, tá ligado? Só vídeo top Mas é o seguinte, gente, pra quem não viu o último episódio a gente conseguiu capturar um Volcanion Mano, um Volcanion a gente captura ele com uma Ultra Ball Eu sei que pode capturar e tudo mais, só que tava muito difícil, a gente fez 22 Ultra Boys A gente conseguiu capturar ele na décima sexta Exatamente, décima sexta conseguimos capturar ele, velho Caraca, que tope E hoje eu trouxe alguém aqui, nada mais, nada menos que o famoso Um dos treinadores de água aqui também, que veio pra competir comigo Dentro do Feraligator, o Alexey E aí Alexey, como que você tá, moleque? Natelo, esqueceu de falar, um dos treinadores, melhor treinador Melhor treinador, por favor, por favor Alexey, se liga, você acha que você é o melhor treinador de água, mas você tem um Volcanion? Você tem um Kyogre? Você tem um Kyogre Primo? Alexey Acontece Não, eu vou ter que dar um desconto, porque foi o Alexey, até porque que eu consegui o meu Kyogre Primo, né? Se não fosse o Alexey, ele tá conseguindo ter um Alexeyzinho Muito obrigado, meu querido, mas olha só Eu trouxe você que... Como você ganhou a última batalha, foi justa, eu tenho um presente pra você Um presente pra mim? Uhum, ó Uhul, como é mais? Ô, tá querendo fazer amizade comigo? Tá querendo ajudar algum pokémon, Alexey? Não, é porque você é quase do meu nível de treinador, então você merece Ai, eu sou quase, eu sou bem mais que você, Alexey, todo mundo sabe Sorte Foi sorte que eu tinha uma batalha Ah, foi sorte? Então vem, então vem pro duelo Vamos tirar mais uma do MyCad, então, agora que eu quero testar meu Volcanion Certeza? Quer mesmo? Que copo que eu quero, meu querido Pode vir, ele já tá fugindo aí já, Alexey? Não, eu tava só olhando aquele pokémon bonitinho Ah, tudo bem, não, se você tava olhando pokémon, quem sou eu, né? Já, ó, você vai jogar esse Frally Gator aí já? Já joguei o Volcanion ali na cara, né? Tá bom, tá bom Pode vir, pode vir Vamos ver, ó, eu nunca testei o Volcanion, vai ser a primeira vez, então faz o seguinte Já vou dar... Nossa, duro que eu não tenho ataque Você vai tomar na cara assim, ó Ai, Alexey, eu esqueci, eu não tenho ataque, brother Não tenho nenhum ataque, juro pra você É uma pena, né, Donatelo Caraca, velho Opa, eu não tenho ataque, mas mesmo eu não tenho ataque Eu ainda dou daninha, Alexey Calma, calma, calma Eu tenho que pegar o ataque certo É, o ataque certo seu, eu não sei se vai ser muito interessante Nossa, seu... Mano, o Volcanion Ah, meu Deus, não acredito Não, o Volcanion sem ataque, você tem noção? Eu tô dando ataque, tipo, normal, ataque físico mesmo Ataque, tipo, cabeçada, braçada e tô dando dano, velho Agora imagina se eu tivesse dando um hidropump na cara dele Ele tem um recover, ferrou Olha, o que tem um recover? O meu? É Hum, achei algo O quê? Já era esposa... Nada Nossa senhora, o dano que eu tomei, brother Que isso? Vai tomar mais um na cara, ó Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Vai, estope Ai, foi quase, velho Mas, ó Vai ficar esperto O Volcanion, pra um Pokémon que não tinha nenhum ataque Mano, jogou bem Jogou bem pra caramba até, ó Mas, olha só Vamos acabar com esse negócio aqui Já vou jogar logo o Kyogre Primal Não, já vai pior Beleza, beleza Já era, acabou Você tá se achando demais, Alex Isso aí é a questão Apelou, apelou Isso foi medo Tem certeza Medo? Você vai ver o medo aqui, ó Vai, Kyogre Primal Dá só o Origi o Pils na cara dele, vai Mostra pra ele quem que é o melhor aquático de água aqui Mostra que você domina o rolê Já foi Já foi pro duelo Já foi Beleza Coloca mais um aí Coloca mais um Coloca qualquer um aí, Alex Qualquer um que você tiver dos seus aquáticos aí Que vai tomar pau Não, não, tira esse Tira esse lendário aí Vamos usar outro Vamos pau, pau Ah, sei que é Ah, tá bom, então Vou tirar Pode colocar o que é que é um aí, então Não, não, não Agora você vai ver o Lapras Meu famoso Nossa, mano O cara vai meter o Lapras dele, velho Quero ver agora Quero ver se você é esse bonzão treinador Não, eu sou bonzão Eu sei que eu sou Mas eu duro que o Alex Tá demando três anos ali Parece minha avó jogando Tá bugado? Aham Cara, sempre é bugado quando eu vou com o Alex E velho, olha só Então tá Vai tomar um na cara já Pou Tudo bem Tudo bem, então Vou colocar o Blastoise aqui Você não quer? Ah, quero ver agora Você não quer trocar? Então vamos ver Vamos ver se eu tô fazendo aí mesmo Quero ver Dá ataque, Alex Já dei Nossa senhora Fala o seguinte Eu quero ver A evolução do meu Blastoise Então Blastoise Mega evolui E dá um hydropop na cara dele Vai Ah Apelou, apelou Apelou Não, mas tudo apelou para o Alex O Alex é um chorão, né galera? Não, é porque eu não tenho Pokémon lendário Eu não tenho Pokémon mega evoluído Ah, você tem um Lapras Um Lapras já é, né? Vai não chegar ao nível dos teus, né? Não, mas Lapras é Lapras Velho Lapras é forte Eu duro que tipo assim Como a gente é de água A gente vai ficar tipo pau a pau aqui, velho Nessa batalha É verdade Mas é lógico que eu vou ganhar, né? Ah, vai Então vamos fazer o seguinte, ó Vou usar um ataque diferente Que como um ataque de água Vai ser Não vai dar tanto dano Eu vou tentar usar um O Skubatch Vai Skubatch Vai, vai, vai Vai, Blastoise Caramba Meu Blastoise tá ficando falando flexões aqui, galera Ele tá Ele não quer atacar Eu acho que tá bugado É, tá demorando pra caramba, velho Ô, com o Alex Você sempre é bugado Será que é porque a gente é do tipo O mesmo treinador, velho? Eu também acho Eu acho que é isso mesmo Sempre de boca, gente Que negócio estranho, velho Agora vai, hein Ih, não pegou Ah Cara, eu vou fazer o seguinte Pra acabar com esse negócio logo aqui Eu vou colocar o Dory Ninja E só vou dar Attack Dark, só Juro Ah, beleza Vai apelar, né? Não, vou ter que apelar Porque, meu Deus Essa batalha aqui vai demorar um Batalha do século, velho É tipo o aniversário de 15 anos Demora Meu Deus Que demora, velho Sabe o que eu acho, Dantela? Eu sei que tá com medo de perder E tá inventando historinha, hein Ah, até parece Até parece É sim, galera Olha isso, galera Que demora, mano Quer ver? Vamos fazer o seguinte Vai, Dory Ninja O Astroes tá indo Eita Já é Mudou o bichão, né? Beleza Alex, agora você só vai tomar só uma, meu parça Só a minha O problema é que Olha a demora Tá bom Toma Já tomou Tá bom Tá bom Ataque foi até que efetivo ali, né? Só pra você ficar esperto Agora vamos ver se o seu Lapras tanca o ataque do Dany Ninja Vai Vai, Dany Ninja Dá um Night Slash na cara dele Vai, vamos lançar pra ele Tancou, tancou Nossa, o Perk tancou, velho Tô com medo do Dany Ninja morrer ainda Cara, olha o dano desse Lapras Vai, Night Slash Vamos lá, Lapras eu confio Nunca desconfiei Vamos lá Não Já era, Alex Ele foi um bom guerreiro Ele foi um bom guerreiro Lutou bem, Alex Relaxa Lutou bem Calma, calma Tem um segredinho ainda que você sabe que ele é do bom Pera aí Tem um segredinho É verdade, eu não lembro qual que eram os Pokémons do Alex Aí, velho Vamos lá, Sharpido Nossa, tem um Sharpido Pou Calma, Sharpido se eu não me engano Beleza, Dark, vai Dark na cara dele Ah, não acredito O que? Tirou um pouco de dano, ferrou Ai, eu nem vi o dano que você me deu Pra você ter noção Ah, viu agora Agora foi Lá vai Light Slash na cara dele Nossa, seu Mano, Dany Ninja tá colocando no bolso Dany Ninja tá colocando no bolso os Pokémons do Alex É isso que é verdade Vai na vida dele, hein Vai na vida dele, hein É, mas ele já levou dois já É, eu sei também quase dois já O Dany Ninja e o outro Na verdade, pera Você já levou um Pokémon meu já? É, eu acho que já Não, não, não Quase É, você não levou nenhum meu ainda, Alex Tem que tomar vergonha lá, Alex Ah, beleza Calma, calma Não sei se o Pokémon bugou Não Porque pra mim tá carregando aqui ainda Parece que nem tinha clicar Selecionou Aí, foi agora Deixa eu ver Vamos lá, vamos lá, Playward Confirou lá Nice Slash Ai, mano, Duro que o Playward é muito forte, mano Mano Pega Ai, não hipnotizou Mano, você nem precisa hipnotizar Do tantinho de vida que eu tô aqui Se você desse um hit eu morria Ah, ele me deixou dormindo ainda, velho Boa Caraca, cara Diga as últimas palavras pro Dona Ninja Minhas últimas palavras é Toma Um Meu Deus Vai os ataques, velho Tá bugado Night Slash, vai Toma um Night Slash na cara Só pra você ficar esperto Já era, Dona Ninja Foi um bom guerreiro O quê? Ah, matou mesmo, velho É que o Dona Ninja também tava dormindo Ah, é, você levou um Pokémon meu sim Você levou o Vukenion Ah, dá o próximo na tela Manda o próximo Tudo bem, então Vai ser blindão contra blindão aqui Lá vai Quero que vocês jogam Um ataque de lutador Nossa senhora Blindão tá forte, galera Blindão tá forte Vamos lá Vai hipnotizar? Não vai, não vai Blindão aqui Olha ali, não vai Deixou dormindo Mano, por que que todos os ataques dele deixam dormindo, velho? Ai, Dona Ninja Ela acontece É que o treinador é bom Eu te falei O treinador é bom O treinador é bom Eu acho que eu não treinei meus Pokémon pra isso, né Os Pokémon pra dormir Eu achava que eles iam ficar acordados, velho Nossa, trocou Já toma, já toma Não, na real você não matou em OneHit Você trocou meus Pokémon Eita, achei que eu tinha matado Não, você trocou É um ataque que não mora na TV Que troca do nada E deixa dormindo ainda É, e deixa eu dormindo Mas é que não Kyogre tá vivassa ainda Vai, Kyogre Vai dormir também Não Kyogre, confirma em você, Kyogre Ice Beam ou Origem Piusy? Ah Hipnotiza Vai Ice Beam, vamos tentar um Ice Beam Nossa, Ice Beam deu daninho Não, não vai Kyogre não Kyogre tem telepatia Boa Kyogre Não foi hipnotizado Nossa, Kyogre é o Kyogre Kyogre é o Kyogre, minha parça Então o nome dele fala aqui Vai, Kyogre Acaba a caça dele Só um Ice Beam na cara dele Ah, mentira Não, o Pufa ficou vivo Vai, vai Mentira Que ficou um paletinho de vidro Me trocou de Pokémon de novo Relaxa que o Vaporin dá conta O Vaporin é o Vaporin, né Vaporin, olha a carinha dele Olha a carinha desse Vaporin aqui, velho Esse Vaporin aqui vai acabar com ele OneHit, vai Vaporin Me trocou Mentira Mentira que ele tem Recover Ai, Donatello, acontece É mentira que ele tem Recover Você tem mais quantos Pokémons? Eu tenho mais três Mais três? Mano, ele vai ficar usando Recover E o meu Vaporin não dá dano nele, galera Porque meu Vaporin é simplesmente Aquático E aquático não dá dano Donatello, sabe o que é isso? O que é? É o treinador Não é o treinador Não é Beleza Beleza Cara, o Durk Não, não ferrou Você tá ferrado Você tá ferrado, velho Caiogre Dá dano Caiogre Faz o seguinte, Caiogre Mano, o Durk Meu Caiogre já perdeu a evolução primal dele Porque eu já usei um Mega já, velho Eu devia ter usado o Caiogre primeiro Pra depois usar um Mega Que cheiro que é esse? Que cheiro que é esse? De medo? Medo Galera, é isso, Alexi, galera Temido Decemido Mas não, velho O Durk tá muito pro cara Ô, não tá dando nem vontade de batalhar mais, mano De tanto lag que tá demorando Juro pra você, Alexi Esse Caiogre que você dormiu, né? Cara Vai tomar som agora, pô É verdade, dormiu Caraca, velho Diga a Deus, diga a Deus Não, caraca, velho Olha isso Ai, tirou pouco dano É óbvio que você não vai dar dano no Caiogre, né? Calma Caiogre, Zé, o negócio é zica aqui, velho Não, faz o seguinte, ó Mano, eu vou tentar correr dessa batalha Porque, velho A gente vai demorar 10 séculos aqui, galera Não sei o que acontece Mas quando eu vou batalhar com o Alexi Mano, demora mil, mil eras A gente vai participar o vídeo inteiro aqui Mas, ó Alexi, você sabe que eu ia ganhar, né, Alexi? Ah, tá bom, Dratelo Ficou pau a pau, hein? Ó, você perdeu quantos pokémon? Dois só? Dois Você também Ah, mas você sabe Tava na cara que eu ia ganhar O meu, o Caiogre, ele ia levar ele sozinho Dratelo, tava pau a pau O teu Caiogre tava dormindo Eu não sei, eu não sei Galera, comenta aí embaixo Comenta um se vocês acham que eu ia ganhar E comenta dois se o Alexi ia ganhar Porque, mano, eu é óbvio Eu tinha o Caiogre, eu tinha o Vapor, eu tinha o Blastoise E o Blindão ainda por cima Que tem vários ataques Então, Alexi Não sei se é tão fácil assim pra você não Mas olha só, Alexi Eu ia falar assim Se eu ganhasse dessa batalha de você Eu ia pedir ajuda de você Pra tentar encontrar um Houndo Entendeu? Um Houndo? É um Houndo Porque, tipo assim Tem um cara aí Que ele é do ginásio Ô, louco Tem um cara aqui, tipo, com a gente Que é o Paulinho Ele é do ginásio, do tipo planta Ou seja Se eu pegar Pokémon de fogo Eu vou counterar ele muito fácil Entendeu? Vamos atrás desse Pokémon, então E, basicamente, a gente tem que ir atrás de Houndo Então, eu quero saber Você me ajuda a achar o Houndo? Bora, tô preparado Ah, fechou, moleque Deixa eu pegar um que voa aqui Porque, né Sem um que voa não vai ter como Então, deixa eu pegar aqui, ó Vai Descoladinho Vou pegar ele Vamos voar pro deserto Porque no deserto é o lugar mais de boa Pra spawnar um Houndo Que lá no deserto Eu não spawno todos de fogo mais rica Então, vamos seguindo Segue reto Só me segue aqui, Alex Que é o seu caminho Pode vir É, galera Chegamos aqui no bioma de deserto Já esperamos ficar de noite de novo E spawnou o Houndo O cachorro das trevas Olha que cachorro louco, Alex Caramba, ele é grandão, hein Cara, ele é bonitão Ele é só cheio de armadura de osso Mano, muito louco, velho O que? É, caldona dele Não, eu quero ver Você tem que ver o mega dele, Alex Quando ele se transforma em mega Meu querido Ele vira o melhor cachorrão possível E esse aqui vai ser muito bom Contra o Paulinho, né Que ele é de grama Que daí a gente vai poder queimar A graminha dele, velho Vai ser muito fácil Donatello Dá ele pra mim, Donatello Não, Alex Primeira vai ter que ser meu Depois, talvez, a gente pegue pra você Beleza Beleza? Pega ele, então Então lá vai, ó Eu tenho nove ultra-bol aqui Que você me deu Eu vou tentar jogar Pronto Joguei de primeira Vamos lá Cruza os dedos Cruza os dedos, Alex Para a sorte Para a sorte, pô Ah, mano, de primeira nunca vai Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, ó Tem um PC ali na frente Fica de olho nele, Alex Olha, ele tá nadando Fica de olho nele Ó, eu vou vir no PC aqui Eu vou tentar pegar um Pokémon fraco Pra mim tentar dar um dano nele Pra deixar ele cansado Pra aí sim ele entrar na Pokébola Entendeu? Cuidado pra não matar, hein, Donatello? Exatamente Eu vou colocar aqui dois Pokémon Tem o Sablei Que é um Pokémon do tipo Dark e Ghost E tem o Marombinho Que é do tipo pedra Eu acho que eu vou usar o Sablei, mano Sério Vai, Sablei Ele é muito bonitinho na tela Ele é... Não, ele é muito fofinho, velho Olha lá Vou jogar aqui Sablei, dá um Rock Top Beleza Boa Tá bom Ele ficou... Eita O que aconteceu? Acho que ele matou Não, calma Tá bom Tranquilo Ele ficou com menos da metade da vida Tudo certo Mano, ele tá correndo da batalha Taca o trabo-ball nele Vê se pega Pera Não, dure que ele regenera a vida depois quando ele sai Beleza Deu outro ataque Tá? Ficou do mesmo jeito Agora eu vou jogar aqui, ó Ultra-ball Joguei Pum Fez a corvinha Tô capturando Vai pegar, vai pegar, hein Cruza o dedo, Alex Cruza o dedo Vai, fica em cima Fica em cima Fica, 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 fica Mentira Que foi? Ah, moleque Fechou Olha, tem um P aqui, um Marombinho Tá, agora a gente vai precisar Deixa eu pegar o PC aqui Ah, você tem comida aí, Alex? Tem aqui, ó Tá, vamos spawn aqui Eu vou te dar 10, ó Nossa, tem um cara querendo bater comigo aqui, velho Vou matar ele em um hit Pronto, valeu Nossa Obrigado, Alex Tô precisando Morrendo de fome, velho Morrendo de fome, ó Deixa eu lá ver como que é a natureza dele e tudo mais Ele parece um Pokémon bem forte, mano Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver Ele é raivoso Dá pra ver isso, hein É, hein Opa, ele é fêmea Dá pra ver que ele é fêmea Aquele nível 49 Deixa eu ver Tem como tá em cima dele? Não tem Tá, mas deixa eu dar uma olhada Olha o que ele tem debaixo do pescoço É, ele tem meio que um colarzão, mano De caveira Que louco, velho Que louco, velho Parece um ET, não parece? Que negócio estranho Que louco, velho Que da hora, ó Deixa eu ver aqui o sumário dele Tá, sumário dele Os ataques Ele tem um ataque de Dark Que dá zero de dano Mano, ele só tem um ataque Que dá dano Que é o Fire Fang Ele só tem um ataque de Fogo Que dá dano Então ele não tá tão bom assim Mas quando a gente evoluir Ele vai ficar forte E olha só Ah, ele tá com a natureza ruim Alexei A natureza dele é tímido Aumenta a velocidade de ataque E diminui o ataque Deve ser até bom Se eu tivesse Se o ataque dele fosse forte Então, não sei Pode ser bom Eu acho que deve ser da hora Porque eu gosto de Pokémon Que tem speed Muito grande Pra me dar ataque primeiro Entendeu? Então, eu acho que é um bom ponto Ó, enfim Alexei Como não terminou Nossa jornada ainda A gente vai precisar Colocar um Mega nele Porque um Round Não vai ficar forte só Sendo Round Ele vai ter que precisar Ser um Mega Round Ó, louco Eu usei aquele Round Que você me deu de presente Ganhei ataque Qual? O Flame Tower, mano Muito forte pra ele Caramba Que da hora Tá, fazer o seguinte Ó Vou colocar aqui O Staraptor E já vamos atrás de um Mega Se eu não me engano Aqui por perto Deve spawnar, Alex É só a gente dar uma volta, velho Deixa eu pegar Meu Fire Alligator aqui Pega seu Fire Alligator aí Vai andando daquele jeito Pode pegar seu Lugia, mano Seu Lugia vai voando Ah, não É, não é Lugia, né É Lapras, né Não, é É, eu esqueci Só tem um pouquinho de água É, esqueci, velho Você tem que capturar um voador Pra você conseguir voar, Alex Vou capturar aqui agora É, isso aí faz foto Duro que eu não sei se aqui tem Deve ter uns Flygon voando aí Você tem que pegar uns Flygon É da hora Ó, eu tô voando por aqui Por cima Não vi nada até agora, velho Então Vamos dar mais uma rodadinha aqui Vamos esperar aumentar A render distance E vamos lá, velho Vamos tentar achar o Mega Round Só que esse daqui não é um Mega Round Normal, Alex É um Mega Round Shine Olha como que ele é loucão, velho Ele é muito lindo, velho Olha isso Olha a armadura dele Sim, fica com dente de vampiro Mano Fica sensacional E olha o que eu tô vendo ali atrás Um Round Logo um Round Que a gente tava demorando pra achar Ele tem um logo ali atrás, mano Vou pegar ele pra mim Nossa, o Alex é um pilantra, velho Alex, olha Quando você vai tentando pegar ele aí Eu vou tentar capturar O Round All Night, né Que é a pedra da Mega Evolução do Round Lá vai Vou jogar logo o Kyogre, mano Vou dar só um hit nele aqui, ó Vai Eita, eu joguei o Pokémon errado Eu joguei o Staraptor Eita Cuidado pra não matar ele na tela Isso aí Relaxa Isso aqui, ó Isso aqui, vai Kyogre, evolua Para Kyogre Primal E dê só uma na cara dele Eu quero que você acabe a caça dele Eita O que? Será que Kyogre vai matar não? Dá uma tela Vai matar aqui, ó Matar um hit Quer ver? Nossa, ele passou Mano, ele deixou paralisado Eita Ele é forte, então Mano, ele derrotou o meu Kyogre Com hit Que? Que isso? Hidropump na cara dele Vai, Hidropump Vai Mano, o Hidropump não fez Nenhum efeito contra ele Bom Agora fez E tirou muita vida Beleza Tranquilo Só dá mais um Não deu Tudo bem Tranquilo Relaxa Agora o Don Ninja termina aqui, ó Com o papelzinho daquele jeito O Water Shield aqui na cara dele Ataque muito Mas muito rápido E a gente conseguiu pegar O Round All Night Que louco Conseguimos aqui, ó Mano, coloquei Chegou a hora Olha só, Alex Dá uma olhada No nosso Round All Night Joguei Evolui Mano, olha ele evoluindo Olha ele evoluindo A gente viu o Shiny Agora vamos ver o normal Vamos ver como que é o normal Cara, ele vai ficar Caramba Oh, ele é muito lindo na tela Mano, o Round All É um dos pokémons meus Mais favoritos Na Mega Evolução Olha esse cachorrão, galera Meu Deus do céu Que cachorrão louco da cabeça Velho Que da hora Cara Sensacional Mano, sério Agora eu acho que a gente vai dar um pau Um pau naquele pau Você tá tentando capturar aí? Olha esse Botei ele pra dormir Botei ele pra dormir? Boa, agora é só você jogar pokébola Vamos ver se vai Vai, tenta aí Vamos ver, eu vou gravar aqui, hein Vamos ver se gravando a gente consegue pegar Jogou Ah, na tela Cruz o dedo Cruz o dedo Tô cruzando aqui, hein Tô vendo Ai, soltou Eita, ele escapou Caramba Tenta dar um dano nele Tenta dar um daninho nele Bem de leve Vai matar Não vai, tenta dar um mais fraco Confio Vai, mais fraquinho Vai Boa Parece que você já deu o ataque, já? É Deu dano Você não tá nem conseguindo acertar Dá um ataque mais forte nele Ele botou pra dormir Não, ele botou você pra esquentar Você tá pegando fogo Tenta dar um ataque mais forte nele Deixa eu ver Pode dar um ataque mais forte nele Que esse aí é do brabo Não mata, não mata, não mata Matei Não É Então, né Eu não falei pra dar um ataque mais forte Tudo mais Eu não Nossa, olha o que que tem aqui Caramba Tem um Não, esse aqui é o Como que fala? Deixa eu lembrar o nome dele aqui Deixa eu jogar É o Marowark de Alola Que louco esse Pokémon, velho Olha que da hora Vou capturar depois, hein Cara Que da hora Olha só, velho Eu tô mais chocado É com o quê? Com o nosso Mega Round Porque, galera O vídeo vai terminando por aqui Conseguimos pegar o que a gente queria Então, se o Paulinho estiver com o ginásio dele Já pronto pra ir pro duelo Moleque Ele vai tomar só uma do Round Entendeu? O Round vai acabar com a raça Beleza? Então é o seguinte, galera O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o like Valeu Falou E Donatello Saindo Fui